Eeeeh? Vamos ver o que eu passo a passo. Eeeeh? Tá palhaçada por um saco já. Que palhaçada já? Vamos lá. Você nunca devia me bater o meu sonho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Suas atensões sombrias acabam aqui, irmãos. Entregue-me o seu filho! O seu filho pode não ir. Sobre o seu filho. Abre 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 o seu filho.